Fala família! Fazer esse vídeo aqui pra deixar, cara, essa observação, né? Ontem faltou um auxiliar de cozinha e olha quem foi pra cozinha, né? Quem foi pra operação lá no Dom Brássico e graças a Deus a gente tá vendendo bem, né? O Dom Zito teve que botar as mãos na massa lá e voltar à atividade. Foi uma experiência top, meu irmão. Trabalhei muito ontem, muito mesmo. No domingão a gente vendeu, batendo aí recordes de venda, graças a Deus. E essa observação, né? Vou deixar aqui pra ti. E você que de repente já até cresceu um pouquinho e tá longe da tua operação, de repente algo que você tem que estar atento, que é um do diferencial, principalmente para o delivery. Fica comigo que a gente vai trazendo aqui essa dica top. Bom, então hoje segunda-feira eu subi esse vídeo aqui. Você que tá vendo esse vídeo, você que vai visualizar hoje esse vídeo, de segunda-feira, né? Hoje à noite eu vou estar com a minha live, né? No canal do YouTube. A gente vai jogar o link agora mais tarde. Eu vou estar trazendo um empreendedor, né? O chefe Rafael. O chefe Marcelo, na verdade. O chefe Marcelo da Homemade Burger. Um cara que tá desde 2015 empreendendo. Tem muito conteúdo. E eu vou estar extraindo o máximo. Eu quero você ao vivo junto comigo lá. com a tua pergunta, com a tua dúvida, pra gente estar sanando lá e já te dando várias dicas também do empreendedorismo com o hambúrguer, tá ok? Então, esta dica que quero passar pra ti aqui neste vídeo é sobre um dos diferenciais, principalmente dos delivery. Então, ontem eu observei, né? Pra quem não sabe, eu tô com a operação do Dom Brasa e ela já tá, graças a Deus, tá se pagando. Já se pagou e tá fluindo. Tem um cliente. Cara, ontem eu vi o meu salão todo, mas sabe, cara? Cheio de famílias. Ontem a gente pegou, se eu não me engano, foi 500. Ainda sobrou ali uns 60. Não deu pra bater os 500 burgers. Mas foi muito pão que a gente torrou lá. E muita gente lá comendo, sabe? É uma alegria. E sem falar que a gente tá com a cozinha bem do lado, né? Que é do Dom Pizza. Então, tá saindo o delivery, tá saindo o salão também, Dom Pizza lá. E as pizzas, graças a Deus, né? Ela tá ali engateando. Não tem nem um mês ainda da pizza, né? Mas a gente já viu ali recorrência. E os motoqueiros, né? O que que eles trouxeram desse diferencial que você tem que tá atento? Esse diferencial você tem que tá ligado. Entendeu? Porque pode ser isso que pode tá afastando ou, às vezes, fazendo a diferença. E eu percebi isso não somente no Dom Brasa, mas desde o Dom Food, desde quando era Burg do Dom, desde a calçada, eu sempre percebi isso. O que que é, Dom? O que que isso pode tá atrapalhando? Você pode ser bom, você pode acordar cedo, você pode fazer o melhor molho, a melhor carne, você pode buscar o melhor pão, você pode fazer o marketing, você pode tá no iFood, na tua plataforma. Tu tá fazendo e acontecendo, né? Mas tem algo que é capaz de prejudicar todo esse teu trabalho. Todo esse teu trabalho. Entendeu? É uma conjunção adversativa. É o mais. Se tiver esse mais, ele acaba atrapalhando todo o teu negócio. Entendeu? Então, assim, olha. O cliente, ele pede. Cara, tu garantiu um excelente produto. Tu fez até rápido na cozinha. Entendeu? Mas aí pode ter o problema que da demora, eu tô falando aqui já na questão do delivery, né? Da demora da entrega. Pode atrapalhar, né? Pode ser lá na ponta, tu com pouco entregador, ou dependendo dos aplicativos pra entregar, tudo isso pode atrapalhar. Então entra essa, né? Essa conjunção que o cliente fala, cara, é gostoso, tava saboroso, mas demora muito. Demorou muito. Não foi, não fechou a experiência. No salão a mesma coisa. Não pode deixar acontecer. Então, quando cai um pedido na tua cozinha, na produção, tem que ir pra cima mesmo, toda a equipe, pra voltar pra... Cara, e trabalhar com cadência, pá, pá. Então, a gente tá desenvolvendo o tempo da pizza, né? Mas, ontem a gente já foi surpreendido, né? Elogios, elogios. Na minha região, há três a quatro clientes falaram, cara, eu tô surpreendido. Cara, já pensou tu escutar isso? Essa é a meta. Essa é a tua meta, empreendedor. Essa é a tua meta. Receber esse feedback do teu cliente. Eu tô surpreso. Nossa! Uau! É causar esse impacto. É esse teu processo que tem que causar no teu cliente. Se não tiver causando isso, tu tá no caminho errado. Tu não pode ficar na medíocreidade. Tem que ser algo superior. Isso é pré-potência? Não, cara. Isso é profissionalismo e foco. Sabe pra onde você tá indo. Então, receber esse feedback é muito maravilhoso. Nossa! Então, os motoqueiros trouxeram isso. Cara, os caras ficaram surpresos. Porque eles estão acostumados com uma política de entrega de pizza entre 40 e 60 minutos. No domingo, nós estamos falando no domingo. Não porque eu tô com a demanda baixa, mas é proporcional. Eu sei que a gente conseguiu romper. Então, quando chega com 30, chegou uma com 25 minutos na casa do cliente. Já pensou? 25. Ele pegou na mão e falou, cara, não acredito. Eu não tô acreditando. Vocês estão de parabéns. Ele falou, cara, ainda tá quente a pizza. Olha só a realidade que o cliente, né, vamos supor. Então, é um diferencial que eu não preciso inventar muito no meu produto, tá entendendo? É algo que, se eu conseguir manter esse tempo, eu já saio na frente da galera. Entendeu? Porque os caras estão acostumados a pegar uma experiência ruim. Então, você que tá praticando, você que tá desenvolvendo o teu delivery, o teu salão, valorize o tempo de entrega. valorize o tempo de entrega. Isso, para a gastronomia, para o nosso ramo alimentício, é algo, sabe, fundamental. Então, essa é a dica aqui desse vídeo. Valorize o tempo. Desenvolva processo pra você tá acelerando. Acelerando. Entendeu? A sua entrega na casa do cliente ou no salão. Então, é isso que ontem eu percebi que já me colocou para os clientes que fizeram esse pedido, eles já enxergam o Dom Pizza, entendeu? Como uma pizzaria diferenciada. Eu só tenho que manter esse tempo. Quanto mais escalar, colocar mais motoqueiro, aumentar, comprar mais um forno, desenvolver processo pra manter esse tempo. Aí, ninguém segura. De repente, você não tá conseguindo fidelizar clientes justamente por isso que tu tem pecado. Quanto tempo você tem entregue o seu produto? E ainda fica chateado quando o cliente fica cobrando. sim, não saiu, já vai... É, não, esse pessoal não tem paciência não, meu irmão. Quem tá pedindo comida quer comer. Tá bom? Essa dica aqui, essa observação, não esqueça, hoje à noite a gente tá com o nosso podcast, empreenda cast, vai tá aqui no nosso canal do YouTube e eu espero você lá. Valeu! Tchau! Tchau!